Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir a primeira parte da nona temporada do The Walking Dead e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise com spoilers, então fica ligado aí! E nessa temporada a gente vê as comunidades se organizando depois de um ano e meio da prisão do Niga e cada um enfrentando seus desafios e seus problemas. É, a gente tem ali Hilltop, por exemplo, que tá com a liderança da Meg mas mesmo assim tem um conflito de liderança que já vinha desde a temporada passada. A Meg e o Gregory ali tão se enfrentando, o Gregory o tempo inteiro ameaçando a liderança dela, né? Em determinado momento ele chega a trair ela e ela manda enforcar e executa o Gregory. Eu vou te dizer assim, eu gostei desse final do arco do Gregory, mas ficou um pouco cansativo porque de alguma forma ele tava o tempo inteiro traindo o grupo e o roteiro ainda continuava insistindo nesse conflito e eles perdoavam o Gregory, foi um pouco cansativo isso, né? Foi, eu achei realmente essa parte bem cansativa porque assim, a gente vê um grupo bem implacável, bem conciso e aí eles deixam escapar situações dessas, então isso realmente me desagradou também. É, já a Alexandria tá ali com os planos de desenvolvimento, elaboração de leis o Negan tá na prisão ali de Alexandria, né? E aqui eu acho que a gente tem o primeiro conflito de ideias dessa nova temporada, né? O Rick, ele quer que o Negan pague por tudo aquilo que ele fez, então por isso colocou ele na prisão. Já a Meg, que é a líder de Hilltop, executou o Gregory, né? Então ela tem conceitos de punição diferentes daqueles do Rick, né? É, e aqui a gente vê também assim, que cada comunidade tem alguns recursos bem importantes só que, claro, que faltam outros recursos, então eles precisam desse comércio entre as comunidades pra conseguir sobreviver. E também a gente vê eles construindo uma ponte, né? Pra ligar essas comunidades, pra facilitar o acesso já que tem outras estradas que estão bem comprometidas. A gente tem também a comunidade do Santuário, que agora tá com a liderança do Daryl e depois vai ficar com a liderança da Carol, né? Aqui é aquela comunidade que é altamente dependente das outras, né? Porque são basicamente os traíras. Aqui a gente tem os Saviors, né? Os salvadores. Ficaram todos aqui. E alguns, inclusive, querem a volta da liderança do Negan, né? Lembrando que eles são todos escapangas do Negan. É, e acho que assim, um dos grandes problemas aqui de roteiro, pelo menos na minha opinião, é o seguinte. A gente tem alguns personagens que se mostram traiçoeiros repetidas vezes. Então, o que que tu imagina que a liderança do Rick, do Daryl, enfim, fariam? Realmente puniriam de uma forma bem importante. E a gente vê que passa a temporada e passa o episódio, a gente vê esses mesmos personagens agindo de forma traiçoeira de novo. E sem punição. Então, assim, realmente isso torna, em alguns momentos, essa temporada cansativa e repetitiva. Né? Porque a gente imagina realmente que algo vai acontecer de diferente, mas a gente vê realmente ali uma forçação de barra do roteiro nesse aspecto. A Jadis, por exemplo, que é aquela mulher do lixão. Ela traiu várias vezes o grupo, entregou o grupo pro pessoal do Negan e tá ali de boa, solta, né? A mesma coisa o Gregory até ser enforcado. Os salvadores também, né? Eles estão prontos pra trair e acabam traindo mesmo, né? Inclusive, um dos salvadores ganha um papel de liderança ali no grupo e acaba traindo o grupo de Alexandria, levando um grupo de zumbis até lá, né? Então, isso é um pouco inaceitável. Mas, assim, um dos pontos mais esperados aqui desse ano é de saber como que a Lauren Cohen e o Andrew Lincoln sairiam dessa temporada. Então, como a gente já tá sabendo, antes de lançar a temporada, a personagem da Maggie e do Rick sairiam, né? Então, realmente, pra gente foi uma notícia muito triste e acho que foi bem surpreendente, né? Principalmente o Rick, que é, assim, a alma da série. Bom, e o episódio que culminou com a saída do Rick e talvez a morte dele, né? Pra mim, foi sensacional. Foi bem triste, emocionante ali. Mas eu achei uma homenagem incrível pro personagem, né? Ele tá ali fugindo de um grupo de walkers, um grupo de zumbis e aí, em algum momento, ele cai do cavalo e se fere muito numa barra de ferro, assim, que atravessa ele. Então, a gente vê ali o esforço dele pra sobreviver e, durante esse esforço, a série vai nos mostrando, em memórias dele, a relação dele com vários personagens centrais da série, como é que era a relação dele com esses personagens, o que que ele aprendeu, o que que ele viveu com esses personagens. Então, eu achei uma homenagem incrível, mostrando a jornada dele ao longo de toda a série. A série realmente trabalhou bem esse episódio, né? E a gente vê ali que, em determinado momento, tudo indicava que ele realmente morreria se matando, fazendo um sacrifício final pra se explodir junto com uns zumbis que atacariam a Alexandria. Mas, antes de morrer, ele é resgatado pela Jadis, ela chama um helicóptero e ele é levado e resgatado. Então, a gente não sabe bem como que a série vai lidar com isso, né? E depois disso, no próximo episódio, a gente tem um lapso de tempo aí de seis anos. E eu acho que foi uma das grandes surpresas positivas e a gente vê a Judith, agora maior, e já com uma personalidade muito parecida com a do Rick, já, assim, com uma liderança e tudo mais. E, assim, ela é uma mini Rick de chapeuzinho. Então, realmente, esse foi um ponto bem legal dessa temporada. Outra surpresa é ver que as comunidades ficaram muito diferentes depois desses seis anos. A gente imaginava que, depois da morte do Rick, Alexandria, Hilltop, o Reino, o Santuário, o Oceanside, todas ficariam muito mais próximas, né? Mas, na verdade, a gente acaba ficando com uma sociedade altamente fragmentada. É, a gente vê, assim, todas as comunidades bem isoladas, lutando por recursos, cada uma do seu jeito. E a gente não sabe bem o que aconteceu ali que afastou elas, né? O que a gente consegue ver é que a Michonne, depois da morte do Rick, ficou muito mais introspectiva. Então, a gente não sabe bem como é que rolou essa treta, mas a gente viu que tem alguma coisa a ver ali com esse endurecimento da Michonne. É, o Daryl mesmo, que tava isolado na floresta, tentando encontrar o Rick, ele se reaproxima do grupo, né? Provavelmente, pelo que tudo indica, ele vai ser o novo protagonista, o novo personagem principal da série The Walking Dead. E eu achei isso muito legal, né? E uma personagem que eu gostei demais nessa temporada é a Carol. Ela continua muito badass. Então, assim, ela realmente tá implacável. E teve um grupo ali que atravessou o caminho dela, ali, de salvadores, e ela deu uma lição daquelas neles, né? E, assim, essa temporada, ela tem alguns momentos de altos e baixos. Acho que tem episódios muito bons e tem episódios um pouco mais mornos. E num desses episódios mornos, na minha opinião, foi um tempo gasto desnecessariamente, que foi focar um episódio quase inteiro no Henry. Uma parte incrível que eu achei dessa temporada é a introdução dos sussurradores, né? Que a galera que curtia o The Walking Dead nos quadrinhos já tava esperando demais. Bom, então eu acho que a gente tem que entender o que que são os sussurradores, né? E, em primeiro lugar, acho que a gente tem que falar que não são zumbis falantes nem evoluídos. Eles são humanos, né? Que já abandonaram todos os conceitos de civilização e civilidade e acabaram se infiltrando nessas hordas enormes de zumbis. E a questão é como que eles fazem isso. Pô, então assim, eles matam os zumbis, eles tiram a pele, eles tratam assim como se fosse um couro, e aí eles vestem pra tanto assim não se infectar e não se revelar pros zumbis, e também não se revelar pros humanos. É, e pra se comunicar ali, eles não podem falar muito alto pra não chamar a atenção dos zumbis, né? Então eles têm que falar sussurrando, por isso o nome sussurradores, né? E eles têm algumas características de serem altamente nômades e territorialistas, né? Então, assim como animais bem selvagens, eles atacam qualquer um que se colocar no meio do caminho deles, né? E é sinistro demais pensar em um grupo que consegue controlar os zumbis, redirecionar esses zumbis pra organizar ataques, né? E pensa só, tu tá atacando ali um zumbi e de repente um grupo desses zumbis começa a se esquivar, a usar uma estratégia e te ataca com um punhal ou uma faca. Não tem como ninguém tá preparado pra isso. E depois dessa revelação dos sussurradores, que foi, assim, muito impactante, a gente teve a morte do Jesus. Então, assim, o Jesus, ele foi um personagem que entrou na série de uma forma muito legal. A gente achou, assim, meu Deus, vai ser muito massa esse personagem. Mas o roteiro conseguiu apagar ele ao longo de todas as temporadas. Ele ficou escondido em Hilltop, servindo meio de capanguinha da Maggie. Então, assim, ó, achei todo o desenvolvimento do personagem muito fraco, apesar de eu gostar muito da entrada dele na série. E depois a morte dele eu achei muito boba. Realmente, assim, era uma morte muito desnecessária. É, ele tinha tudo pra ser um guerreirão e realmente acabou sendo subaproveitado. E a temporada termina com o Niga, né, que ele consegue fugir da prisão finalmente. Eu vou dizer assim, por um lado eu odiei a solução do roteiro pra fuga do Niga. Foi muito fraca, ele acaba fugindo da prisão ali em Alexandria por um descuido do grupo, né. Mas vou ser sincero que parte de mim adorou essa fuga porque finalmente a gente vai ter, na minha opinião, um dos melhores personagens e vilões de séries de volta ativa, né. Então isso vai ser bem legal na série a partir de agora. E só pra deixar claro, a gente ama demais a série The Walking Dead, mas a nossa nota é referente à qualidade da nona temporada, tanto dos altos e baixos. Então a nossa nota pra temporada 9 do The Walking Dead até agora, o mid-season, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!